Baixo os melhores CDs aqui, balada de quatro Ela chega no rodeio com uma calça de brilho e um chapelão na cara Ela capricha no look com uma blusinha da Gucci e uma bota invocada Odiada de amiga, só modelo e patricinha, só que ela se destaca Chega a pilota no mar, aí looks prata Essa novinha é demais pro meu coração Delicinha, toma, toma, toma com pressão Vai derrubar o pião Tô imaginando essa novinha galopando na minha sela Língua sobe, língua desce pra baixo da minha fiverna Tô imaginando essa novinha galopando na minha sela Língua sobe, língua desce pra baixo da minha fiverna Tô imaginando essa novinha galopando na minha sela Língua sobe, língua desce pra baixo da minha fiverna Tô imaginando essa novinha galopando na minha cela Língua sobe, língua desce, pra baixo da minha filha E o teu mix Oi, baixa a voz muito novo FELIX Baixa os melhores cidades aqui, baladas de quatro Essa novinha é demais pro meu coração delicinha Toma, toma, toma com pressão Vai derrubar o pior Tô imaginando essa novinha galopando na minha cela Língua sobe, língua desce, pra baixo da minha filha Tô imaginando essa novinha galopando na minha cela Língua sobe, língua desce, pra baixo da minha filha Tô imaginando essa novinha galopando na minha cela A língua sobe, a língua desce pra baixo da minha... Tô imaginando essa novinha galopando na minha cela A língua sobe, a língua desce pra baixo da minha fivela Dentinho do mix ou embaixador Dentinho oficial do site Balada G4 Ela é treinada em iludir Os playback ela encontra por aí Seu hobby é sentar e se divertir Com ela não tem mimimi Mas o ponto fraco dela eu já sei qual é Chapelão, fivelão Ela se amarra no peão Eu vou pegar minha caminhonete De buscar as sete Só vamos parar depois das quatro e meia Depois que eu te botar Botar, botar, botar Botar a noite inteira Eu vou pegar minha caminhonete De buscar as sete Só vamos parar depois das quatro e meia Depois que eu te botar, 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 botar Botar a noite inteira Mas o ponto fraco dela eu já sei qual é Chapelão, chapelão, fivelão Ela se amarra no peão Eu vou pegar minha caminhonete De buscar as sete Só vamos parar depois das quatro e meia Depois que eu te botar, 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 botar Botar a noite inteira Eu vou pegar minha caminhonete De buscar as sete Só vamos parar depois das quatro e meia Depois que eu te botar, 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 botar Botar a noite inteira Depois que eu te botar, 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 botar Botar a noite inteira DJ Mildon Mix O embaixador Sucesso em todo o Brasil Todo dia ela quer colar com nós Envolvida com a tropa dos cowboy Desde pequena Quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia E eu te bato e fiver Ela respondia Calvão Eu gostei de calvão Só sinto pros calvão Baixos no ar, se diz aqui Balada de quatro Quem te bota forte Te arrepia de ouvir a voz Calvão Eu gostei de calvão Só sinto pros calvão Meu vejo é calvão Quem te bota forte Te arrepia de ouvir a voz Calvão Feliz Calvão DJ Mildon Mix O embaixador Desde pequena Quando alguém perguntava o sonho dela Quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia Eu te bato e fiver Ela respondia Calvão Eu gostei de calvão Eu gostei de calvão Só sinto pros calvão Meu vejo é calvão Calvão Meu vejo é calvão Meu vejo é calvão Quem te bota forte Te arrepia de ouvir a voz Calvão Eu pedi um oficial do site Balada G4 Ela sempre me ignorou Mandava mensagem Nem me respondia Não tinha meu número salvo Nem me seguia Mas eu sou a prova viva De que o mundo gira Fazia tempo que ela não me via Ela reparou que o pai mudou Tá bonitão Pirou no rompo do motor Tô rato ou rai no cão E olha o áudio que chegou Tô acreditando não Será que tem uma vez aqui pra mim Balada G4 Antes ela não me queria Agora implora minha atenção Só porque eu virei peão Não posso postar uma foto Que ela manda um coração Só porque eu virei peão Antes ela não me queria Agora implora minha atenção Só porque eu virei peão Não posso postar uma foto Que ela manda um coração Só porque eu virei peão Ela reparou que o pai mudou Tá bonitão Pirou no rompo do motor Tô rato ou rai no cão E olha o áudio que chegou Tô acreditando não Será que tem um lugarzinho pra mim No seu colchão? Antes ela não me queria Agora implora minha atenção Só porque eu virei peão Não posso postar uma foto Que ela manda um coração Só porque eu virei peão Antes ela não me queria Agora implora minha atenção Só porque eu virei peão Não posso postar uma foto Que ela manda um coração Só porque eu virei peão Pão tremente DJ Milton Maris O embaixador FELIX Hoje na roça vai ter bailão Várias novinha descendo no chão Eu tô na pose De copão na mão Dia de maldade e confusão Putariazinha no paredão Fazendo close Com meu chapelão Langerie brotando aqui Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Responde pra mim Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão A cara de mal E quase um quilo de cordão Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão Ela se amarra na pegada com pressão Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão Fome que não chora no leozinho Cê gosta, né? FELIX Hoje na roça vai ter bailão Várias novinha descendo no chão Eu tô na pose Com copão na mão Meia de maldade e confusão Putariazinha no paredão Fazendo close Com meu chapelão Langerie brotando aqui Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão A cara de mal E quase um quilo de cordão Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão Ela se amarra na pegada com pressão Fome que não chora no peão Fome que não chora no peão A cara de mal E quase um quilo de cordão Fome que não chora no peão Como é que não chora no pião Ela se amada na peca da compreensão Como é que não chora no pião